Instalação da CPI da Enel aqui na Câmara, CPI do furto de fios e cabos, possíveis impactos da privatização da Sabesp e muito mais. Confira agora no seu resumo diário de notícias do Legislativo Paulistano, que começa agora. Nesta quinta-feira, aconteceu a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel. O colegiado definiu o rumo das investigações e ainda aprovou o requerimento de autoria dos vereadores. A Amanda Oliver acompanhou tudo e a reportagem dela sobre o assunto está disponível em nosso portal. Acesse sãopaulo.sp.leg.br e vai em notícias. Já a CPI do furto de fios e cabos debateu a má qualidade dos condutores elétricos que chegam ao mercado sem a especificação da norma da ABNT, o que pode causar incêndios. De acordo com os especialistas, ao menos 65% dos condutores estão fora da norma. A íntegra dessa reunião está disponível no canal oficial do YouTube da Câmara, youtube.com.br.câmara.sã.paulo. Nesta quinta-feira, aconteceu também a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos para tratar dos impactos da possível privatização da Sabesp. O vereador Milton Leite, do União, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, recebeu representantes da presidência da Sabesp e também da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Todos os detalhes estão na reportagem da Elis Marina no portal da Câmara Municipal de São Paulo. Lá no portal da Câmara, você também pode acessar o hotsite especial com todas as informações sobre a revisão da Lei de Zoninhamento. É possível acessar todas as notícias sobre a tramitação do projeto, a agenda das audiências públicas e muito mais. sãopaulo.sp.leg.br barra zoneamento 2023. Clica e confira. Eu fico por aqui, uma boa noite para você. Tchau!